É o destino que me faz sofrer É o destino que me faz beber Se eu bebo por quem eu amo O problema é meu, pode escrever Não importa as que vivo sofrendo Não importa as que vivo a chorar Mesmo estando embriagado O seu nome eu quero chamar Mesmo estando embriagado O seu nome eu quero chamar É você que ainda espero É você que eu quero encontrar É a minha pessoa que amo O seu nome eu não posso falar Se eu bebo com outra pessoa É lutando para te esquecer Eu te amo, eu te amo demais Que esqueci até de te esquecer Eu te amo, eu te amo demais Que esqueci até de te esquecer